Pessoal, eu sou o Rio e o Fagundes, estou de volta ao canal Brasil Notícias, 7 de agosto de 2019, dá um pulo na descrição do vídeo, o canal Delícias da Angélica, muito bom, o canal de culinária. Gente, é o seguinte, eu tinha reclamado pra vocês esses dias que Dona Gleisi estava muito quieta, ela já aprontou duas hoje, primeiro, né, acusou o Moro de ser o responsável pela transferência do Lula. E agora, gente, a hipocrisia de Gleisi Hoffmann agradecendo o Maia. Não, o Rodrigo Maia pela articulação. Cara, ó, vamos à matéria que é melhor, se inscreve, comenta, compartilha daqui, like e faz outras notificações, olha só. Gleisi agradece a Maia. Gleisi Hoffmann subiu à tribuna do plenário da Câmara para agradecer a ação articuladora de Rodrigo Maia, que possibilitou a ida de deputados ao STF para pedir a suspensão da transferência do ex-presidente Lula para a Tremembé. Vamos lá, vamos ao falatório dela. Queria fazer um agradecimento muito especial ao presidente dessa casa, deputado Rodrigo Maia, ai, ai, pela pronta solidariedade que demonstrou em relação à situação do presidente Lula, bichinho, sobretudo pela ação articuladora com as diversas forças políticas dessa casa que nos acompanhou ao Supremo Tribunal Federal. Obrigada, deputado Rodrigo Maia. Meu Deus, eu tô meio funcionando. Em nome dos partidos dos trabalhadores e em nome do presidente Lula... Presidente Lula? Peraí, até passou um choro agora, bichinho. Ai, presidente... Deixa eu me recompor. Ai, presidente Lula, obrigado, deputado Rodrigo Maia, em nome do partido dos trabalhadores e no nome do presidente Lula. Eu lhe faço esse agradecimento. Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu me vi. Eu tô com... Meu Deus, tá me emocionando. É o meu... Gente, pelo amor de Deus, é uma falta de vergonha na cara essa mulher, não? Gente, fala um negócio desse. Até dias atrás, os dois estavam se engalfinhando feito gato e cachorro. Agora eu não sei quem é o gato e quem é o cachorro aí. Não me pergunte quem é, quem é que eu não sei. Nem que tava aqui, nem gato, nem cachorro. O pau cantando, ninguém... Ela chegou até a proibir, até a proibir os deputados do PT a... Sequer olhar, não podia nem olhar pra Rodrigo Maia. Teve um... Eu trouxe pra vocês a matéria aqui, quando ela dizia o seguinte, ó. Quem falar com o Rodrigo Maia, quem apoiar o Rodrigo Maia, quem votar em o Rodrigo Maia, quem der beijinho de longe pra Rodrigo Maia, vai cantar aqui. Gente, na boa. Agora ela vem com essa de agradecimento. Pelo amor de Deus, gente. É pra rir muito dessa mulher. Ela bateu as bielas mesmo. É perca total. Ó, perca total. PT, perca total. Tá aí. Rimou. Perca total. PT. O partido nome já diz tudo. É uma falta de vergonha na cara de dona Gleisi Hoffman. É muita cara de lata mesmo. Fui, gente. Canal Brasil. Essa mulher é doida. Fui, fui, fui.